A rádio está ligada diretamente com o quê? Música E a música está ligada com o quê? Com o assunto que a gente vai tratar agora E agora o nosso assunto é música, justamente Essa polêmica que virou a música ao vivo nos bares e locais em Foz do Iguaçu, né? É isso, a gente tem acompanhado e já tratamos aqui na Rádio Clube em outros momentos A necessidade de mudanças na legislação Que trata do exercício da atividade de música em ambientes Como bares, restaurantes e lanchonetes na cidade, né? Foram aplicadas pela prefeitura pesadas multas a estabelecimentos comerciais Músicos tiveram que parar as suas apresentações Deixando o público sem a apresentação, né? Intervenção no ambiente de funcionamento desses estabelecimentos E isso gerou muita discussão Muito constrangedoras, assim, com um aparato policial até bastante repressor Assim, incompatível com o tipo de fiscalização até que é feito nesses estabelecimentos Porque não oferece nenhum risco à ordem ou à segurança, né? Mas esse assunto foi tão polemizado e ele é tão importante de ser debatido Que a Câmara de Vereadores está convidando a sociedade Para debater o assunto numa audiência pública na próxima segunda-feira A partir das 19h no plenário do Legislativo Serão dois assuntos na mesma audiência, né? Além da questão da regulamentação da música em ambientes como bares, restaurantes e lanchonetes Também vai ser tratado a questão da legislação de poda de árvores, né? Então, uma audiência aí dividida em dois temas Mas nós queremos discutir mais a fundo essa questão da música E para isso nós convidamos aqui o Jaime André Schlogel, o Pingo Ele é integrante do Chorando em Guarani O José Luiz Pereira, que é um músico aí veterano da cidade Que faz parte da banda Sistema Contra E o Edilson Lambert, que é professor de música do CTG Charrua E integrante do grupo musical lá do CTG Charrua Então, como a gente está e muita gente aqui Nós já vamos começar passando a bola para o Pingo, o Jaime André Que é o coordenador, um dos coordenadores do setorial de música aqui E perguntando o seguinte É necessário fazer essa regulamentação da legislação, Pingo? Bom, primeiro, bom dia a todos, né? E obrigado pelo convite, Moacir, Paulinho, o pessoal da Rádio Clube Já tive aqui uma outra oportunidade também com o próprio grupo Chorando em Guarani E a gente agradece essa abertura, né? Muito bacana, muito importante A gente está aqui enquanto setorial da música, né? Então, a gente vem falando por outros músicos também Que a gente vem se reunindo A gente... Basicamente, eles propõem a alteração de uma lei que já existe A justificativa é ampliar a possibilidade de música ao vivo em ambientes abertos Eles reproduzem, né? A proposta deles Eles reproduzem na lei que já existe municipal Algumas expressões, algum tema na própria lei de contravenção penal E depois eles colocam uma excetuação Eles excetuam, né? Falam, ó, não é proibido Aí tem um texto ali E eles deixam a cargo, basicamente, do chefe do poder executivo Delimitar aonde vai poder ser executada a música ao vivo em ambientes abertos E quem vai poder fazer A gente acha que é importante a alteração da lei A gente quer trabalhar, quer tocar, né? E a gente não é contra, não A gente só expôs esse tema a debate Para o setorial, onde todo mundo teve direito de voz Falou, né? Discutiu, ouviu E daí a gente tem alguns questionamentos A saber, né? O que a gente vai fazer ali no dia Sobre a proposta deles Mas a gente é a favor, né? Da alteração em uma lei geral Você se refere à lei complementar, à alteração da lei complementar nº 7 Que é de 1991, né? Isso, isso E foi enviado ao prefeito municipal à Câmara de Vereadores Que é o projeto que vai dar a discussão inicial dessa audiência pública Vocês participarão como representantes do setorial da música dessa audiência Vocês estarão lá para levar a posição dos músicos a essa audiência? Isso, isso Isso é uma outra coisa muito bacana também A gente já pretendia pedir o direito de voz E falar aquilo que a gente entendeu nas nossas reuniões Mas a gente foi convidado E por um convite formal que foi feito ao setorial A gente se sente até respeitado Acho bacana E eu espero também que o nosso entendimento Que é um entendimento construído de forma coletiva A gente espera muito que ele seja apreciado Que ele seja respeitado também Porque afinal de contas é um grupo expressivo de músicos Músicos de relevância na cidade, sabe? A gente foi convidado e a gente vai participar sim Nessa segunda-feira Às 19 horas A gente vai participar como, inclusive, como expositor Com até um número maior de tempo ali Estarão na mesa Estaremos na mesa Apresentaremos, inclusive, fotos do setorial Vamos explicar um pouco como ele funciona Que eu acho muito importante, sabe? Ampliar a participação dos músicos, assim E tudo que a gente for expor nesse dia São temas previamente discutidos por todos os músicos Participantes do setorial, né? Edbius, fala um pouco sobre isso que o Pingo colocou pra gente Quer dizer que vocês se reuniram antes Se encontraram em reuniões anteriores E o que vai ser apresentado lá Reflete esse acúmulo desse debate com os músicos Como é que funciona o setorial? Sim, o setorial Bom dia a todos, então Na Rádio Clube, né? A Aulim Nós estamos com reuniões periódicas Do nosso setorial Desde 25 de maio de 2017, né? E a gente está se reunindo Fazendo essas reuniões E nós chegamos a um entendimento, né? Que E queremos expor pra todo o pessoal Que o setorial da música Pra que não fique essa dúvida O setorial da música não é um sindicato O setorial da música faz parte do Conselho Municipal De Foz do Iguaçu E nós estamos lutando pela classe Pela classe dos músicos Pela cultura de Foz do Iguaçu A ideia é essa Ô Zé, e qualquer músico pode participar das reuniões dos setoriais? Com que regularidade vocês se encontram? Bom dia a todos, né? A todas É É aberto para os músicos em geral Tanto músico profissional Como músico amador Porque na verdade É profissão músico O cara está fazendo um som Ele é músico Claro que tem o profissional e o amador Mas é aberto a todos Porque ali a gente tem um espaço de diálogo Os artistas vão para dialogar Que nem foi falado O Pinho falou que nós se reunimos Inclusive esse documento foi tirado após uma reunião com todos os músicos que estavam presentes Fazem parte do setorial Porque é um coletivo Como diz o mandorinha só não faz verão Então estamos unidos para isso Legal Ô Pinho, voltando um pouco ao projeto Essa modificação da regulamentação Como você trouxe na sua fala anterior Esse projeto ele passa a não proibir a atividade de música em ambientes fechados Mas você acha que precisa avançar nessa redação do projeto Para deixar mais claro Para deixar mais abrangente Para deixar mais específico Quem pode afinal E onde se pode tocar ao vivo nesses ambientes Então, eu acho que esse é um excelente momento Para a gente avançar nessas discussões E com a participação da população O setorial nada mais é do que uma associação civil Pessoas que se reúnem para discutir E eu acho que a gente tem essa oportunidade agora É claro que a gente fez uma manifestação diretamente Sobre aquilo que foi proposto E a gente traz uma espécie de limitação A gente só vai discutir na audiência O que foi discutido pelo coletivo de músicos Pelo setorial Mas eu acho que a gente tem um excelente momento Para discutir isso A gente não pode deixar cargo subjetivo De ninguém aonde você pode Ou aonde você não pode Seja de chefe de executivo Ou de comissões Eu acho que tem que haver critérios objetivos De, ó, aqui pode, é tanto, assim A gente não sabe exatamente como isso poderia ser feito Mas a gente pode avançar nesse momento Para essa discussão Sabe? Propor, inclusive, reuniões através do setorial Nas comunidades Para discutir com as pessoas Nos locais, enfim Não para decidir, mas para propor a discussão Para avançar nesse sentido Porque o que a gente quer é trabalhar É poder exercer a profissão de músico Poder sustentar a nossa casa, sabe? Basicamente é isso E a ampliação da lei é importante Mas já que a gente está mexendo nisso Vamos propor outros debates, né? Vamos avançar nessa questão Vamos criar critérios objetivos aí Para onde se pode Como se pode fazer Eu acho que sim Eu acho que é um excelente momento Para a gente avançar, assim Propor, discutir através da participação pública Do pessoal, do povo mesmo Quando você fala que tem que ampliar esse diálogo Você está falando também que O que vai estar expresso nessa nova legislação Tem que atender a todos os músicos da cidade Tem que atender a todas as regiões da cidade Há uma preocupação do setorial E não ter uma lei feita agora Sem a quantidade de discussão necessária E de repente a lei atingir apenas um segmento A um nicho de mercado E não atingir a todos os músicos da cidade Vocês se preocupam com isso? Seguramente, Zé Seguramente A ideia é exatamente essa É avançar para que contemple todas as regiões Contemple todos os músicos Tem músicos que basicamente sobrevivem Tocando em bairros, sabe? E eles não querem incomodar ninguém Nem querem ser incomodados Eles não vêm, às vezes, para o debate Porque não tem nem costumeiro na cidade Na verdade, se debater em grupo Essas questões, né? Basicamente, sempre foi decidido por um grupo de pessoas E a gente pretende alcançar essas pessoas Alcançar esses bairros E trazer eles para a discussão também Então, como é que funciona lá? O que você acha que pode ser feito? Para você exercer melhor a sua profissão? Acho que é uma... Me ajuda aí Está aberto aí, galera É uma roda E como a gente estava falando dos músicos É o bem comum, né? Porque é a pessoa também, né? São os bairros também Os moradores, né? A gente também não quer que o músico seja perturbador Aquela pessoa que seja perturbador de sossego, né? Então, a gente quer... Como o Pinho falou A gente quer tentar ter regras específicas, né? Que sejam... Conciliar, né? E é possível conciliar isso, Edilson? O interesse do morador Que mora perto de um estabelecimento Com atividade do músico nesse lugar? Ou você acha que é possível? Sim, com certeza Eu acho que a gente pode delimitar, né? Horários específicos, né? Decibéis, né? Tudo isso aí a gente pode discutir, né? Mas é o mapeamento, no caso, né? Na região que você vai perguntar Esse é o ponto, eu acho O mapeamento de onde você pode Em termos de horas, em termos de decibéis A questão da área turística Da área não turística E essa questão Vocês conseguiram fazer uma discussão Entre vocês no setorial? Como é que poderia ser? Levar uma proposta A questão de zoneamento da cidade Para o músico trabalhar em paz? Não, a gente não chegou ainda A propor essa discussão no setorial Na verdade Como eu falei Na questão de limitação De tempo De organização De espaço também Para as nossas reuniões A gente está conseguindo fazer Com que os músicos entendam A importância dessa participação E... Então, a gente ainda é precária Não vou dizer precária, né? Mas a gente está numa caminhada E está no começo Dessa organização Na verdade, vocês foram pegos De surpresa também, né? Porque... É, pois é Sempre foi trabalhado os bares Os músicos tocando De um tempo para cá Que a coisa começou a pegar Essa questão da fiscalização Então, também vocês foram pegos De surpresa nessa questão Da organização, né? Sim, seguramente Não, e a questão de se entender Como grupo Participante político, sabe? Uma associação realmente É muito complicado É, é Mas a gente está conseguindo fazer isso Isso que é bacana, sabe? Inclusive, a gente vai expor Um pouco disso na audiência Falar sobre a gente Sobre o setorial E sobre a importância De participação de todos E desvincular Que, como Voltando A falar que a gente Não é um sindicato Dos músicos, né? A gente luta pela cultura Da música aqui na cidade É, eu posso falar Falar um pouco Sobre a instituição do setorial Claro Na verdade, a gente Começou a organizar o setorial Já foi tentado Organizar o setorial Várias vezes De músicos anteriores a nós Não sei por qual motivo Não se deu sequência A gente funciona Em cima de uma lei De uma lei federal, na verdade De um decreto De 2005 De quando o Gilberto Gil Era o ministro da cultura A ideia de se instituir Os conselhos municipais de cultura É possibilitar a participação Da sociedade civil A participação da população em geral Na gestão pública Para isso, a população Os setores da cultura Por exemplo O setor da dança O setor do teatro O setor da música Tem que se reunir Nos termos desse decreto Esse decreto já foi regulamentado Na cidade Por uma lei municipal E ela possibilita Essa participação do povo Na gestão pública de cultura Através da sua organização E é a partir daí Que a gente começou a se organizar A gente O nosso próximo passo Depois dessa discussão Que como se falou A gente foi até um tanto Pego de surpresa E como a gente discute tudo Com todos os músicos Participantes do setorial A gente às vezes Não consegue se aprofundar Em determinado tema Ou não consegue fazer Se reunir mais de uma vez Por semana Muita gente E todo mundo tem Seus afazeres Então a gente O nosso próximo passo É ter direito de voz E voto No conselho municipal de cultura Que eu acho muito importante O conselho municipal de cultura Tem as entidades Que participam A gente conhece Mas é importante Que os setores da cultura Participem Se manifestem E tem um direito Aliás a lei prevê Que a gente tenha Direito de participação No conselho municipal de cultura Não só a lei municipal Mas a lei federal Também garante isso O decreto é muito claro Se nós estivermos organizados Exatamente A gente tem que Tem o direito De participar do conselho Agora quando vocês falam Que foram pegos de surpresa O Mocio coloca isso Na verdade ele A gente teve tempo Para discutir Mas veja Vocês estão até Fazendo um bom papel Eu falo com relação A essa fiscalização Mais acentuada Atropelados pelo processo Que ninguém esperava Mas vocês têm se posicionado Vocês vão apresentar Um documento A Câmara de Vereadores É uma iniciativa Extremamente importante Porque pelo menos Eu não vi manifestações De órgãos que deveriam Fazer essa discussão Por exemplo O conselho municipal de cultura Não chamou esse debate Para tratar Dentro do conselho Que é o órgão Que deveria Conduzir essa discussão Junto com o setorial É fundamental Que ele se expresse Com relação a Afinal de contas O conselho é a ponte Entre os setoriais E a administração pública Ele não é parte Da administração pública E nem desvinculado Ele de forma independente Tem que levar Até o poder público As nossas manifestações Mas a gente acredita Que a gente vai conseguir Fazer isso É um processo É um processo A gente acredita Que a gente vai ter Essa participação O pessoal do conselho Até já se mostrou De certo ponto Favorável E querem trabalhar Nesse sentido De incluir os setoriais E a gente acredita Que isso vai acontecer Legal Um dos músicos Mais atuantes E mais experientes Aqui da cidade Já tocou No Baiuca Que era um ponto De referência Na cidade No Pizzador Que era outro ponto De referência Da música de Foz Como é que você encarou Como que você viu Essa situação Quando viu colegas Seu de profissão Da área da música Sendo impedidos De tocar Nesses estabelecimentos E os estabelecimentos Levando multas De sete mil reais Isso não é desproporcional Não? É Foz do Iguaçu Na época Que nem você falou Do Baiuca Foz do Iguaçu Já teve uma vida noturna Por ser uma cidade turística Para começar Isso é uma vergonha E o músico Por exemplo Foi O músico Quando tem essas fiscalizações Teve músico Que teve que sair Pegar seus instrumentos E sair correndo Que nem um bandido Isso é humilhante Para uma classe Que a gente é classe É uma mulher Somos músicos Somos profissionais da noite Porque ali A gente gera emprego Além da música Gera mais Então É triste É triste E a gente tem que Através do ritoral A gente tem que se organizar Porque por exemplo O pessoal sempre Ficar gritando E experimentando Não Temos que se organizar O que está acontecendo agora Para não acontecer mais isso Além da fiscalização O problema da abordagem A abordagem é Turculenta Era possível ter uma mediação Uma conversa diferente É Mas e Falta vontade De quem Por parte do poder público E fora a questão Dos músicos Como é que a população Tem reagido Vocês têm recebido apoio Dos vereadores Da classe política Como é que está Essa discussão Pingo Com relação a esse apoio Informal Digamos assim A essa classe A essa luta Não A essa luta Especificamente Da alteração Dos bares Da alteração Da lei Para justamente Os bares Voltarem a ter uma tranquilidade Para você Poder tomar uma cervejinha Tomar um refrigerante E o músico Está tranquilo Eu não diria apoio A gente se sentiu Respeitado Por ser convidado Para se expressar Nessa audiência Foi um reconhecimento Da câmara É legal Nós mandamos um ofício Para a fundação Para requerer uma sala Para que a gente Fizesse as nossas reuniões Lá Eu acredito Que a gente vai conseguir Mas a gente não teve Resposta ainda Então um apoio Que a gente tem Importante Que é muito bacana É do Moicano Ali da associação Do Campos de Iguaçu Do bar De música alternativa Ele abriu espaço Para nós E ali nós temos Feito as nossas reuniões E isso sim É um apoio Isso sim é uma coisa bacana Ele até fecha O bar Quando a gente vai fazer As reuniões Para que a gente possa Conversar Debater E isso é um apoio bacana Inclusive Eu aproveito a oportunidade Para mandar um abraço Para ele Para agradecer Exatamente O Pinho O Edilson Também pode Contribuir Nessa questão O Zé Fiquem à vontade Eu queria Voltar a um assunto Da lei Que Me chama A atenção No aspecto De que O poder público Ele deixa De impedir As apresentações Musicais Nesses espaços Bares Restaurantes E outros estabelecimentos Mas aí ele diz Que essa autorização De quem vai poder tocar Vai ser feita Por decreto Ou seja Por decreto Do prefeito municipal Isso não cerceia Um pouco a liberdade Da arte Da autonomia Que os músicos Devem ter Para expressar Artisticamente Também como Uma atividade profissional Eu acho que isso aí Que nós devemos Nós vamos para Para discutir Porque eu acho Que tem que ter Regras específicas Para isso Não é apenas Um decreto Alguém determinar Ah, fulano Pode tocar Beltrano Não vai poder tocar A gente não Então eu acho Que tem que ter decreto Para todo mundo Essa isonomia Para que todos Possam Porque pode criar Uma situação De acesso Por exemplo Um estabelecimento De maior porte No centro da cidade Ele tem uma vinculação Com o poder público Que é diferente Daquele pequeno Emprendimento lá De um bairro Então pode gerar Atritos assim Tem uma coisa O problema Não é só isso O problema Por exemplo Hoje Vamos fazer um exemplo Hoje eu sou um prefeito Que gosta da música Eu baixo um decreto Deixando todo mundo feliz Amanhã entra um outro Que não gosta Por decreto Ele tira Por decreto Você pode validar E pode tirar Esse é o problema Não dá para trabalhar O humor do prefeito Não dá É decreto Decreto Você coloca Como você tira É que nem uma resolução Não é uma resolução É prefeitura É decreto Se amanhã Entrar um prefeito novo Que ela não gosta de música Vamos acabar Baixa um decreto Lei e acabou Então tem aquela forma É estudar uma maneira Que se isso se torne lei Não Mas lei Aprovar a lei Não é um decreto Critérios objetivos Exatamente Eles implementarem Os critérios objetivos Para se tem música ao vivo Vai ser Vai ser permitido Ou uma autorização prévia Ou através de alvará Entende? Mas tem que ser Tem que ser Critérios objetivos Não pode ser De forma subjetiva A gente coloca isso Na nossa manifestação Que a gente entende De tratar-se De autorização Mas de uma autorização Condicionada De uma autorização Relativa Não Você pode fazer Se eu deixar E essa preocupação Do Zé Eu acho que é principal Não é a questão Do prefeito que passou Ou do prefeito atual Que a gente entende Até ser progressista E a favor da cultura Mas E um futuro Prefeito Ligado a um grupo Específico de pessoas Ou que gosta De um grupo De uma determinada Vertente musical E que vai prefigiar Ou nem gosta De música E mesmo Nas atuais condições Como que serão As relações Entre músicos Que tem opções Políticas diversas Do atual gestor Também tem isso São variáveis Que não podem Aí depende Da consciência do músico Porque cultura e arte Você não pode misturar Com política Que daí você Acaba gerando Infelizmente O pior é que é isso Galera A gente agradece Muito a presença De vocês É uma discussão ampla O assunto Esperamos que Chegue a um bom termo Nessa audiência Muito legal O trabalho que vocês Estão fazendo De discutir E interferir Nesse tema Que não interessa Apenas aos músicos Interessa a toda A população de Foz do Iguaçu Aos empresários Ao setor de turismo Essa é uma discussão Da cidade É muito importante E vocês estão de parabéns Por conduzir essa discussão De ter posição De querer contribuir Para aperfeiçoar Todo esse processo E dizendo Que o manifesto Que o setorial De cultura De música Vai apresentar A Câmara de Vereadores Vai estar disponível Antes de segunda-feira Lá no portal H2Foz Então quem quiser Acompanhar essa discussão Com mais profundidade Acesse o portal H2Foz A gente vai publicar De primeira mão Para contribuir também Com esse debate E o microfone Fica aberto Para vocês Convidarem os músicos A participarem Das próximas reuniões Do setorial de música Bacana Bom Nós estipulamos A gente basicamente Combinou Reuniões periódicas Toda primeira Segunda-feira De cada mês Essas reuniões A princípio Estão acontecendo Na Associação de Moradores Do Campo do Iguaçu Na Atibagia Na Atibagia Ali no Moicano Moicano Rock Bar No Moicano Rock Bar E todos estão convidados Independente de posicionamento Ideológico Político Músico bom Músico ruim Músico velho Músico novo Sertanejo se junta Com o outro Todos Na verdade Isso é muito bacana A gente tem um grupo Muito bacana de pessoas A gente vai apresentar Inclusive algumas pessoas Nessa audiência pública Sabe? Gente divertente Do sertanejão mesmo Sertanejo de raiz Gente mais recente Só aqui MPB Gauchesco e Rock Essa diversidade cultural De Foz do Iguaçu É E a gente é Também O setorial não é para fazer amigo também Fazer churrasco Não é nada disso É uma discussão Basicamente Voltada para os interesses Entende? Para os interesses da classe Então estão todos convidados Não é Não é Isso aí Minha palavra Então tá aí galera Essa discussão Importante também É uma audiência pública Então é aberta A população Quem se sentir na vontade Interessado em apoiar Vocês podem comparecer na câmara Não é uma coisa fechada Somente e restrita a música Até porque tem audiência Da árvore também junto Mas enfim É importante que Foz do Iguaçu Comece a pensar a cidade num todo E a música faz parte Do destino turístico de Foz do Iguaçu Não há alegria Num local sem música Né? Então a música faz parte Desse contexto Da nossa querida e amada Foz do Iguaçu É isso Paulinho É isso Fechou Então sucesso para vocês Na próxima segunda-feira E a Rádio Clube sabe Sempre parceira de vocês Para as discussões Que abrangem E tangem a música Em Foz do Iguaçu Tá bom? A gente que agradece Muito obrigado O convite Obrigado Até mais